Bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje é recomendação de livros ou artigos ou coisas interessantes para ler e dado que a gente falou do Cochrane antes de ontem, a recomendação de livro vai ser o livro dele, do John Cochrane, o The Physical Theory of Price Level. Não tem tradução em português, mas como a gente já conversou isso aqui, duas coisas que eu quero fazer aqui um parênteses rápido. Um, inglês a gente precisa saber, não tem jeito, precisa aprender a ler, precisa começar a se virar, pode falar com enrogramatical, pode falar com sotaque, não tem nenhum problema a isso, mas tem que sair falando. Los Angeles. E tem que poder ler, tem que treinar você assim, você tem que se treinar a ler inglês, vai, pega o dicionário e vai aprendendo e supera essa barreira, é uma linguagem. Matemática é a mesma coisa, é uma linguagem, você tem que aprender, aprender, você está interessado em economia, aprende matemática e vai ajudar a apurar seu raciocínio e a se comunicar, né, com o que é produzido na academia, no mundo acadêmico internacional, no mundo acadêmico global. Então inglês e matemática são duas linguagens que é de se superar. Voltando para o Cochrane, então o livro, não é um livrão, mas é um livrinho grande. Eu comecei a estudar o livro, mas assim, toma tempo, tem que parar. Esse é um livro para nerds, tá? É aquele livro que você vai sentar, tá? Não é leitura deitado, você vai ter que fazer as contas e tal, entendeu? Mas é bem legal que ele constrói desde o começo e aí depois expande para diversas, em diversas direções, a história da teoria de que é importante, o fiscal é super importante para determinar o nível de preços e a inflação, a política fiscal, né? Tem um artigozinho dele bem curto, que foi publicado recentemente no Journal of Economic Perspectives, que chama Fiscal Histories. É um outro, aí é uma versão mais simplificada, matemática mais simples e tal, só umas equaçõezinhas. E muito mais curta, 30 vezes mais curta, um negócio de 20 páginas, 25 páginas, sobre como ele vê a importância de você trazer política fiscal para discussão na hora de entender a dinâmica da inflação, tá bom? Então essas são as duas recomendações aí relacionadas ao nosso autor da semana, que é o John Cochrane. Um abraço!